A CIDADE NO BRASIL Podemos começar já. E aproveito para começar com um pequeno exercício. Se eu pedisse a qualquer um de vocês que me indicasse o nome de um animal com riscas, estou certa que seriam rápidos a apontar-me exatamente as gebras ou um eventual felino. Embora o vosso primeiro pensamento tenha sido como é que a rapariga que está a falar disse que se chamava mesmo. Pois bem, tenho a dizer-vos que qualquer uma das respostas seria válida e que no que me toca em nada tem a ver com o casaco que traga vestido. Isto porque, tal como as gebras e os tigres, também o corpo humano está repleto de riscas. E seja no rosto, nos membros ou no tronco. Está repleto de riscas, seja nos membros ou no tronco. E o mais curioso ainda é o facto de estas formarem padrões idênticos, apesar de não estarem relacionadas nem com o sistema nervoso, circulatório ou com qualquer outro sistema do corpo humano. Aliás, nem mesmo o sexo, a idade ou a cor da pele são fatores que fazem variações de pessoa para pessoa. Também se pensa que as pessoas também são todas iguais. Estas linhas que vos tenho falado até agora chamam-se cientificamente por linhas de Blasco. Só não são as linhas de Ana Cardoso, porque este senhor alemão, Alfred Blasco, as descobriu primeiro que eu, quando estudava doenças dermatológicas. Ao que parece, são maioritariamente invisíveis. O que explica muita coisa. Salvo raras exceções, em casos de quimerismo, uma doença genética em que ocorre a fecundação de dois óvulos, em vez de um, como seria suposto, havendo assim uma má formação do indivíduo, uma mistura de formação genética e, portanto, o indivíduo será composto por dois tipos de ADN diferentes. Em termos práticos, o que nós vamos ter é áreas da pele formadas por um tipo de células em alternância com outras áreas formadas por outro tipo de células diferentes. Isto vai gerar, evidentemente, padrões cutâneos distintos e, portanto, as linhas de Blasco são perfeitamente visíveis. Mas é a hora que nós nos perguntamos. Quer dizer, a menina está-me para aí a dizer que eu tenho riscas? Até não tenho cara de tentar mentir, mas nunca ninguém me falou disso. Onde é que eu as fui arranjar? Pois bem, a teoria que se aceita é que são remanescentes do movimento embrionário, quer isto dizer, do movimento embrionário das células epidérmicas, quer isto dizer que, durante o desenvolvimento do feto, as células foram-se propagando segundo linhas específicas que acabaram por nos caracterizar enquanto espécie. Agora, não há nada como voltar ao início e exatamente ao mesmo exercício. Se daqui a uns tempos vos voltassem a perguntar para apontar o nome de um animal com riscas, obviamente, apontariam a zebra. Mas espero que se lembrassem da rapariga com o casaco às riscas que veio aqui na semifinal do Femulab pedir um bocadinho da vossa atenção, a qual eu agradeço desde já. Aplausos